Opa! Calma, você tá de susto. Você não vai ficar maluca por aí, não? Deixa ela esperando enquanto ia tomar um banho e sumiu. Não, não, eu não vi, não. Eu vi, essa tem que comer, velho. Chegou pra você. Pra mim? É. Você não vai abrir? Ah, não, abre você, viu? Chega de surpresa por hoje. Não, 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 isso é teu. Não tem nada que ver com isso. Abre você. Vai, abre. E... Dani, meu filho, isto te ajude a encontrar o caminho do sucesso. Desse sucesso que você tanto persegue. Teu pai que te ama. Vem cá, pai. Fica escondido aí não, velho marginal. Vem cá, vem. Eu não queria ficar assim... completamente afastado da corrida, então eu... eu comprei, comprei. Você gostou? Eu... Eu gostei, pai. É lindo. É lindo. Eu... Eu já comecei a ganhar corrida, pai. Eu viiro... Eu já quemi não me oponha mais que nem... Adiós. É lindo... Eu vim. E você quer que eu tire essa grana de hoje? Ah, pra sua família, Franco. Você acha que eles me emprestariam? Eu já pedi quando o Daniel veio falar comigo. E a resposta foi que Carte e Macarrão não fazem uma boa mistura. Você lembra disso? Eles não topam o patrocínio. Eu sei disso, mas agora a coisa é outra, é diferente. Nina, entenda bem. Eu não quero mais me envolver com o problema de vocês. Não mais do que eu já estou envolvido. Ainda mais com grana. Franco, não é o Dani que está pedindo. Não é mais patrocínio, sou eu que estou pedindo essa grana emprestada, entendeu? Mesmo assim, Nina, você está pedindo pra mim. E eu não tenho esse dinheiro. Quem tem é a minha família. E eu não posso chegar e pedir 800 milhas pra eles pra emprestar pra você. Você acha que eu posso? Olha, sinto muito, sabe? Sinceramente, sinto muito. Não dá. Tudo bem. Esquece, tá? Obrigada. Obrigada, de qualquer jeito, né? Eu vou indo, tá? Tchau. João, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, até logo então. Até quarta-feira. Eu espero o relatório, tá bom? Não, não. Obrigado. Betty, dê esses telefonemas primeiro, os que estão marcados, tá? E me passe para a sala da Luiza. Tá. Oi? Oi. Oi. Betty, esses telefonemas você deixou para mais tarde. Eu não te esperava aqui. Vem, vamos conversar na minha sala. Não. É que eu vim aqui só para conhecer as novas instalações. Betty, você me faz um favor. Você anuncia ao Ciro, diz que eu estou aqui, que eu quero falar com ele, por favor?